Você sabia que a universidade possui um convênio com a Embaixada do Canadá? É através do Núcleo de Estudos Canadenses. Ele fica sediado na Secretaria de Relações Internacionais e tem como objetivo estimular o intercâmbio entre canadenses e brasileiros nas diversas áreas culturais, acadêmicas e científicas. Além disso, o Núcleo busca auxiliar também a regionalização das atividades da Associação Brasileira de Estudos Canadenses. O NEC oferece bolsas e abre diversos editais para estimular os alunos na aprendizagem de um novo idioma. Realiza também projetos de extensão que já contam com mais de 29 palestras ministradas. Para ficar por dentro dos eventos e editais de intercâmbio, acesse o site nec.sri.ufg.br ou ligue no telefone 62-3521-1165. E aí O Núcleo de Estudos Canadá?